BASCH FIMMING BASCH CAM Falamos diretamente da sede da BASCH FIMMING em nome da Hammerhead com a BASCH CAM dessa semana destacando como foi a campanha do Brasil no Pan Pacífico Brasil que sai do Pan Pacífico com 4 medalhas conquistadas uma de ouro, duas de prata e uma de bronze aliás comparados com os outros anos foi nossa melhor performance se a gente analisar principalmente as provas olímpicas a última campanha no Pan Pacífico em 2010 que foi em Irvine, Califórnia o Brasil teve 8 medalhas mas 4 delas vieram das provas não olímpicas as provas não olímpicas, as provas de 50 metros nos estilos que elas não fazem parte do programa do Pan Pacífico foram apenas anexadas naquele ano de 2010 e foram retiradas inclusive até o Brasil acabou fazendo uma convocação para alguns nadadores em cima de provas que não haviam na competição coisa que realmente acabou até prejudicando o próprio desempenho desses atletas que talvez, provavelmente não teriam sido nem convocados se fosse utilizado o programa da competição mas aconteceu, o Brasil esteve lá presente, foram 19 atletas nós conseguimos este ouro com o Bruno Fratos nos 50 livre as pratas vieram com o Felipe França e o Leonardo de Deus nos 200 borboletas e o bronze, aí sim uma prova muito interessante que foi o revezamento 4% livre para mim foi inclusive a prova que o Brasil mais se superou e a gente ficou contente, principalmente pela disputa da prova foi uma prova bem interessante não dá para analisar muito no Pan Pacífico nessa Gold Coast pelo número de finais e eu explico o porquê como só se classificam 2 atletas de cada país para as finais A e 1 atleta de cada país para a final B acaba sendo prejudicado a análise do número de finais o Brasil teve 20 finais A e 11 finais B mas isso representa muito pouco se a gente realmente interpretar a competição como ela foi disputada acho que é muito mais interessante se analisar outros dados por exemplo o Brasil nessa competição nós tivemos 5 melhores marcas pessoais 5 melhores marcas pessoais cada nadador nós somos 19 atletas disputando uma média de 2, 3 provas apenas 5 vezes o Brasil teve menor tempo é um número pequeno é mas é um número expressivo porque as melhores marcas pessoais são expressivas nesse nível não se melhora tempo todo dia mas é uma marca interessante e expressiva das melhoras de tempo a gente precisa destacar principalmente a melhora do Bruno Fratos que faz a melhor marca pessoal não melhora a posição dele no ranking mundial de 2014 porque no mesmo dia o Florent Manabdu acabou nadando ganhando o campeonato europeu com 21,32 mas é uma marca muito expressiva porque o Bruno Fratos comparados aos americanos que são grandes adversários acabou fazendo uma grande prova melhor marca pessoal bate o recorde de uma pacífica e foi bem interessante o Léo de Deus dos 200 borboleta que eu destaco fez uma prova sensacional quem prestou atenção na prova do Léo de Deus ele teve uma parte submersa muito boa e não ganhou a prova mas chegou muito próximo do japonês mas acima de tudo o Léo de Deus melhora a posição dele no ranking mundial melhor ou a marca dele tanto na eliminatória como na final e principalmente o Léo de Deus mostra um elemento, um fundamento que vem sendo trabalhado em treinamento ou seja, uma evolução de tempo e uma evolução técnica que a gente pôde analisar há de se destacar a Etienne Medeiros porque foi sem dúvida nenhuma a melhor nadadora brasileira na competição a Etienne teve melhores marcas pessoais no 50 livre quebrando pela primeira vez os 25 no 50 livre nas eliminatórias e no sem borboleta que ela acabou também quebrando pela primeira vez o 59 no sem borboleta do outro para 58 chegou a final acabou sendo a melhor nadadora de borboleta do Brasil na competição a Etienne Medeiros não melhorou a marca dela no costas a gente esperava um pouquinho melhor não nadou bem nas eliminatórias na final acabou fazendo a sua segunda melhor marca pessoal da sua carreira mas ainda não foi o seu melhor e o revezamento 4 por 100 livre que a gente começou destacando e volta a destacar que foi realmente sensacional pelo fato de que o Brasil agora volta a vislumbra uma oportunidade para esse grupo não só dos que estavam lá mas e eu não falo só de Matheus Santana e César Cielo não que são os dois melhores tempos do Brasil no sem nível mas de outros nadadores que potencialmente podem estar nesse revezamento e com certeza isso incrementou a briga e a guerra para se chegar a uma vaga para estar nesse revezamento para 2016 há de se lembrar o seguinte mesmo o Brasil durante a prova do Pan Pacífico tendo estado na liderança em determinada parte mesmo tendo chegado muito próximo de Austrália e Estados Unidos os tempos feitos pelos três primeiros colocados no campeonato europeu um dia antes foram melhores ou seja mesmo tendo feito uma excelente prova tendo ganho a medalha de bronze mesmo assim o revezamento do Brasil este ano estaria ranqueado como o número 6 do mundo eu sei que as pessoas ficam vislumbraram viram a prova e já a gente já tem chance de medalha tem mas vamos ter que baixar e nós estamos sonhando aí é todo mundo na casa do 47 ou um e outro nadador no meio tem que ter 46 se a gente quer alguma coisa para o Rio 2016 49 e até 48 altos como apareceram não vão figurar o Brasil no que a gente precisa e é bom que as pessoas desde já tenham consciência disso até para que a gente possa vislumbrar a gente não pode simplesmente sonhar com algo que não seja esteja nosso eu acredito que o Brasil possa conseguir eu acredito que o Brasil tem condições para isso mas principalmente a gente já tem que entender e o conceito tem que ser de que esse revezamento tem que ser treinado as trocas tem que ser praticadas e as marcas tem que ser na casa dos 47 tem que abrir com 47 e quem sabe um ou dois 46 no meio essa é a realidade a gente não pode fugir dela tem um dado muito importante que eu acho que também justifica e até valoriza a participação do Brasil no Pão Pacífico durante 23 provas houve melhora entre as eliminatórias para as finais ou seja os brasileiros durante 23 vezes que foram as finais melhoraram seus tempos houve uma melhora muito maior do que gente que não melhorou entre eliminatória e final esse número é interessante e importante brasileiro tem que aprender a nadar eliminatória e final a gente não pode estar chegando na eliminatória fazer um tempo e não conseguir nadar na final e o que acontece é o seguinte como a elite brasileira às vezes acaba se distanciando da média e dos nadadores mais lentos nos campeonatos nacionais eles acabam não aproveitando a oportunidade de se nadar nas eliminatórias então a nossa realidade essa é a verdade no Brasil quando se compete com a eliminatória e final quem compete na eliminatória sempre compete ou se controlando ou se pompando e apenas muito diferente por exemplo do que acontece nos Estados Unidos onde os atletas normalmente tem que nadar forte pela manhã e tem que nadar forte já se preparando para as competições internacionais o brasileiro não tem esse costume não tem essa educação vamos dizer assim talvez pela pela contingência pela realidade nacional e nós às vezes acabamos sofrendo quando vamos lá pra fora no Pão Pacífico não aconteceu a grande maioria conseguiu melhorar os tempos e terminatória e final foram 23 vezes falando ainda do Pão Pacífico os Estados Unidos ganharam a competição maior número de medalhas absoluto Austrália em segundo Japão em terceiro Brasil ficou em quarto lugar melhoramos uma posição em relação ao Pão Pacífico de 2010 quando o Canadá esteve à nossa frente os Estados Unidos caíram muito em número de medalhas mas muito mesmo e a Austrália cresceu demais aliás os Estados Unidos neste momento a nível mundial a nível de provas olímpicas os Estados Unidos só lideram o ranking mundial em três provas a Keire Ledeck que é líder do ranking mundial dos 400 e 800 metros na do livre e o Michael Phelps que é o líder do ranking mundial no 100 metros nada do borboleta para quem conhece analisa e sabe a natação americana sabe que isso é muito pouco e quem sabe aí não diria estaria ameaçado mas hoje em dia a concorrência é muito maior que os americanos não se cuidem não porque a gente sabe que metade das medalhas disputadas nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 foram americanas de ouro metade delas assim a gente fica com a expectativa talvez no Rio de Janeiro possam até ganhar competição mas o domínio não vai ser tão absoluto para o Brasil tivemos uma campanha muito boa e muito positiva nos Jogos Olímpicos da Juventude é a nossa melhor campanha tivemos uma campanha positiva no Pan Pacífico e temos que encarar aí uma preparação para os próximos anos que vem pela frente nós temos o Finkel nessa próxima semana agora que entra o Finkel que é seletivo para o campeonato mundial de Doha no Qatar em dezembro mas é a próxima competição internacional preparatória para o Brasil a gente infelizmente ainda se dá muita importância a esse tipo de disputa no Brasil por exemplo seleção americana foi selecionada pelos tempos feitos na seletiva e mesmo assim todo mundo sabe que foi uma piscina longa no Brasil a gente vai para a curta e aí mesmo assim ainda vai convocar a gente para as provas de 50 metros no estilo infelizmente ainda se faz isso no Brasil ainda a gente continua empacado nessa situação mas é uma opção técnica que existe no Brasil eu sou contra sempre fui contra e não vou mudar porque eu acho que se o programa é olímpico se nós estamos dentro de um ciclo olímpico a gente tinha que maximizar e priorizar isso mas é uma interpretação diferente que a parte técnica da CBDA tem e por isso vai levar mais uma vez os nadadores das provas de 50 metros no estilo que muitos deles não estão e não estarão no programa até o Rio 2016 porque são provas que não existem no programa olímpico e são nadadores que são específicos para essa prova e acabam não tendo a capacidade de disputar as provas de 100 metros nos estilos e a prova disso é realmente alguns dos resultados que acabaram acontecendo no Pan Pacífico na Gold Coast ou na Cold Coast porque sem dúvida quem acompanhou sabe a chuva o vento o frio a Austrália em depeça e a Austrália tem aquela imagem de país tropical mas mais ou menos parecido com o Rio Grande do Sul que é quente no verão e é frio no inverno nós estamos nem no inverno estamos na Austrália mas foi realmente uma temperatura muito desagradável afetou os resultados poderiam ter sido melhores e até a face em comparação com o campeonato europeu os resultados poderiam ter sido melhores em melhores condições posso ter certeza disso mas afetou todo mundo e a gente não tem controle não é uma coisa natural uma coisa normal hoje em dia ter competições deste padrão ao ar livre quase todas as competições da FINA hoje são fechadas embora não exista regra especificamente para isso mas quase como uma orientação e os tempos acabam sendo afetados e afetou todo mundo com certeza teve gente mais afetada nadadores que tem menor compreensão física sentiram mais nadadores que não tinham tanta capacidade de responder as condições climáticas sentiram mais isso uma coisa natural mas agora focar especificamente para o Finco que vai ser disputado em condições abertas é uma piscina aberta nessa época a gente acredita que o tempo vai estar bom tomara que seja bom muitos tempos muitas boas marcas e que a gente consiga fazer uma boa seleção para o campeonato mundial de Doha em dezembro essa é a Best Cam em nome da Hammerhead nós voltamos na próxima semana com boletins diários durante o Finco analisando cada dia cada etapa a gente fala diretamente de Guarantina e Etapa a Best Cam em nome da Hammerhead estará com você diretamente de lá um abraço e a gente se vê até lá